A gente está tendo que antecipar a nossa viagem por causa que essa cidade que a gente está está com risco de alagamento. Gente, agora que nos Estados Unidos é verão e tem muito disso de chuva. E as chuvas aqui são muito fortes, só que acaba que lá na Flórida, pelo menos, elas são rápidas. Aqui não, gente. Aqui, quando a gente estava vindo, estava demorando demais. A gente ficou... Quantos quilômetros, pai, de chuva? 80 quilômetros. Foram 50 milhas na chuva, tipo, diretão. Aí a gente estava com a televisão ligada lá no hotel, hoje e ontem. E aí ontem a gente viu o noticiário lá falando que ia ter muita chance de alagamento aqui nessa cidade que a gente está, em algumas cidades aqui próximas. Porque aqui tem vários riozinhos e aí, quando chove muito, os rios enchem e acaba transbordando e alagando a cidade. Socorro! Acabamos de entrar na rodovia... Gente, olha como que está a rodovia. Está para os dois lados. Está assim. Olha lá. Olha só. Acabamos de entrar e já está maior trânsito. Já está alagando, provavelmente, em algum lugar. E o pior é que a gente vai ter que ir para cá. A gente nem sabe qual que está melhor. Se é para lá ou para cá. Só que o nosso destino final é New Jersey e o caminho é esse. Então, vamos arriscar. Olha lá, gente. Para lá está bem pior do que para cá. Vamos ver quantas milhas vão dar de chuva. Estão na milha... Falta 498 agora. Milhas para a gente chegar no nosso destino. E quanto tempo a gente vai andar nessa chuva? Rezando para... Tudo bem tranquilo durante toda a nossa viagem. E vamos lá. Então, a gente está tentando sair aqui o mais rápido que a gente conseguir. A gente acordou bem cedo hoje. E eu vou colocar aí para vocês agora a gente tomando café da manhã e um pouquinho do que eu gravei lá em casa. Em casa não, né, gente? No hotel. E vamos de vlog da viagem, gente. Estou aqui no quarto com as dogs, por enquanto. Porque eu estava acabando de arrumar minha mala. Hoje a gente vai sair da Carolina do Norte e vamos para pertinho de Nova York, que chama New Jersey. A gente vai ficar em uma cidade lá. A gente tem uma festa de 15 anos para ir lá. Vocês vão acompanhar todinho junto com a gente. E é o seguinte. A gente vai sair hoje bem cedo. A gente acordou tipo 5 e meia, mais ou menos. Para poder sair o mais cedo possível. Já que é bem longe daqui. Vai ser umas 7 horas de viagem. 7, 8 horas de viagem. Então, assim, vai ser muito tempo. E agora eu vou lá tomar o meu cafezinho da manhã. Vou levar a Maia e a Zoe aqui, ó, para o quartinho. Que a gente está fechando aqui para elas não latirem caso alguém passe na porta. A gente vai acabar de tomar o café da manhã e vai partir para a viagem. Olha só. Eles estão aqui comendo já. Hum, hoje tem coisas diferentes? Aham. Legal. A chave. Tá aqui, ó. Ah, por essa também. Não, por essa. Vou lá ver o que que tem. Vou lá ver o que que tem. Bora fazer o nosso rango. Olha só, gente. Tem água, suco, chá... Ah, não. É, suco de maçã, cereal. E aí, para cá. Para onde serve, vamos ver. Esse daqui, gente, não sei o que que é. Parece uma polenta. Tinha um item também. Tem umas coisinhas aqui a mais. Gente, aquilo ali é uma delícia. Juro para vocês. É tipo uma batata. É tipo uma batata frita, só que amassada. Ó. Carninha. Não sei se eu vou pegar essa carne. Estou na dúvida. Mas eu vou pegar esse daqui, ó. Ali o ovo que o Valentino falou. Parecendo uma crepioca. Aquele ovo ali. Vou pegar aqui um pouco dessa hash brown. O ovo eu não vou pegar. Mas eu quero pegar frutinhas. E aqui também tem pão. Aí eu vou pegar um dos pães. E vou colocar aqui. Na torradeira. Vou dar uma tostadinha. E vou pegar manteiga. Cadê? Aqui. Manteiguinha. Para poder passar no pão. Bem básico. Gente, já estou comendo. Esse aqui está perfeito. Maravilhoso. Juro. Gente, é tipo uma batata. Um purê de batata. Frito. Muito bom. Aqui a frutinha que eu peguei também. Gente, olha só. Esse daqui foi no Texas. E essa chuva toda está vindo para cá. Com vários tornados. Está falando aqui no noticiário. E olha só a chuva. Ah não. Agora... Ah não. Está chovendo ainda. Mas, ó. Na hora que a gente estava ali no café do manhã. Estava chovendo muito. Vamos ver, né? Se a gente vai pegar muita chuva no caminho. Olha isso, gente do céu. A gente saiu que está vindo para cá. É... Uma chuva muito forte. Quanto de água, Valentina, que vai ter? Isso foi um show. Isso foi um show? Não, tipo... É em Colorado. Entendi. Foi um show. Aí estava tudo esperando lá para fora. Aí começou a ter... Chuva é grande. Mas quanto de chuva aquele salário que vai ter aqui hoje? Um a três índices. Olha, gente. Três índices são sete centímetros. Então, tem até sete centímetros de água. Aqui é o lado Texas, né? Mas o nosso está bem aqui. Estava mostrando agora em Flórida aqui um pouco. E sobe até aqui assim. Vixe Maria. Pega mais coisa lá. Gente, olha só. Mas a cama das cachorras... Papai trouxe o carro para cá, que é mais perto. E aí... Será que eu fecho ou será que eu encosto? Não encosto. Não vai dar para encostar. E aí... A gente está colocando as coisas aqui dentro. Então, olha só aí na frente. Está tudo molhado. A cama delas molhou inteira. Mas olha só, está chovendo muito. Já tem umas partes ali que estavam alagadas na... Perto ali da grama. Lá para trás. A grama estava tipo com poças de água. E aí, Maia? Como é que vai? Maia está aqui, assustadinha. Não! Fala não! Não estou não! Zoe! 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 E você? Que alegre! Deu errado, Zoe! Gente, acabamos de parar aqui num posto. A gente vai comer uma comidinha aí e também vai no banheiro. Enquanto isso, meu pai vai abastecendo. E as dogs vão fazer xixi. Gente, eu dormi há muito tempo. Muito tempo mesmo. Ah, está bem fresquinho. Está tipo, bem fresco, sabe? Acabei de entrar aqui. É bem grande. Olha, ali pede a comida. E o banheiro é aqui. Então eu vou fazer xixi aqui primeiro e depois eu peço lá a comida. Olha, gente. A gente pede aqui nesse lugar. A gente pede essas quesadilhas. Eu gosto de pedir food pork com américa e saladinha, sabe? É tomate. Aí pronto. Aí acabou. E é R$6,49 cada um. Então agora tem que pagar. Aí eles chamam ali. O papai paga aqui e aí eles chamam lá. Olha, gente. Está aqui. É muito bom. Muito bom. E a Zoe e a Maia estão doidinhas com as comidas. Gente, olha essa ponte ali, ó. A gente vai passar nela? Vai, né? É, a gente passa ela lá por baixo. Olha como que ela é. O ferro. Vários ferros embaixo. E ele é de petróleo e do quê? Containers. Containers. Peraí, não dá pra ver direito, gente. Está imundo esse vidro. O que é isso? Olha lá. Olha lá, gente. Que tanto. Olha lá que top, gente. Top. Shop? Gente, olha só o hotel que a mamãe, ela reservou pra gente dormir. Uau, hein, mãe? Gente, deu ruim. A gente se perdeu. A gente não sabe onde estamos. O hotel... A gente colocou esse endereço que a minha mãe deu pro meu pai e deu nessa casinha aqui. Aqui, então? So like... Gente, eu sinceramente acho que isso não é um hotel, né? O que você acha, mãe? Você acha que é um hotel? Não, né? Isso porque a minha mãe tinha acabado e eu tinha perguntado pra ela se era, tipo, só o quarto ou se era o quarto com a cozinhazinha e o shopping, o shopping não, a salinha, ela disse que era só o quarto. Aqui? Aqui? Tentei um pouco mais pra frente. Eita! A gente achamos onde é. O negócio é que a gente tá em outra cidade. É meia hora. É meia hora daqui, a gente... É exatamente o mesmo endereço, só que é cidade diferente. Tipo, um é West... Um é Union Beach e o outro é... Como que é o outro, mãe? West Long Branch. Então, a gente tem que ir pra cidade certa agora. Eu tô com essas dentes tirando a calça, gente. Vocês não estão entendendo. Minha bexiga tá quase explodindo aqui. Essa é a realidade, gente. Chegamos, guys! Agora deu tudo certo. Estamos no... No lugar... No lugar certo, né? No hotel. Zoe? Tá gostando do hotel? Sim? Então tá bom. A gente tá indo jantar agora. E olha só as casinhas daqui. Essa parte aqui, ela é... Tem algumas casas que parecem ser um pouco mais antigas, mas tem outras que já parecem ser bem mais novas. Hum, o que será que é aqui? Lojinhas! Aqui é um... Um... Um bonitinho. Um market, um supermercadinho. Ó, legal. Gente, acho que tem um vagalume aqui na janela. Eu não sei se é vagalume, mas tem um bichinho. É, a bunda dele é mais clarinha, então não sei. Gente, olha só esse dali, que linda, grandona. Essa daqui, tá até escondida aquela ali, vocês viram? Olha isso aqui, gente. Craft cuts bushery. É um Porsche azul. Lindo, 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 lindo. E aqui tem um restaurante e outro restaurante. É o mesmo? Não. Ah, tá. Açougue. Ah, tá, aqui é açougue e aqui é tipo um restaurantezinho. Ó, gente, a arquitetura daqui. Outro Porsche. Aqui a gente já viu vários Porsches, viu, gente? Ai, que gracinha ali. Aí, ó, as casinhas. Todas tem tipo um padrãozinho. Elas são praticamente todas desenhadas iguais. Tá vendo? Telhado. Nossa, olha essa. Topíssimo, gente. Chegamos, gente. Ih, parece que vai ter jantarzinho goiano, tá bom? Franguinho caipira. Mas vamos ver. Gente, eles são de Goiânia e a gente também. Então, a mãe da Gabi, que é a aniversariante, né? Que a gente tá na casa deles. A gente tá chegando aqui. Ela disse que talvez teria um franguinho caipira. Então, vamos ver. Vamos ver. Gente, eu tô morrendo de fome. A gente tá sem comer, tipo, desde o almoço. Né? É verdade. Bom, gente, arroz, feijão, franguinho. Bonito, hein, mãe? Nossa, é demais, gente. E macarrão e saladinha. Gente, eu comi e eu nem mostrei. Meu Deus, mas eu comi demais. Vocês não estão entendendo. Já tem gente no segundo prato, tá? Tá? Eu falo que a sua mãe é suja. Ah, aham. É o primeiro prato. É, sei. Ó. Nossa, mas tá muito bom. E ainda mais com guaranazinho. Gostou? Gostou? Gente, mas então esse foi o vídeo. Espero aí que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem mais vídeos da nossa viagem, já comenta aqui embaixo. E deixa muito like aí no vídeo, hein? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.